Paulo, agora vamos falar mais um pouco de você. Você gosta de cantar, né? Eu gosto. Você sabia que o nosso Guilherme é o nosso gaitista, né? É, Guilherme, quando chega, para tudo, todo mundo arrepia, todo mundo já muda o repertório. É, né? Já tocamos, né, Guilherme? Pois é. Então a gente vai ter que fazer uma bagunça aqui, né? Vamos embora. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Por que tamanha a judiação? E aí, é legal. Muito bom. Mas vamos mais uma para ficar mais bonito, hein? Isso, meu amor. Vai falar uma aí para vocês. Agora vamos. Quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama só quer da boca para fora. Ou você me engana ou não está madura. Ye, 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 ye. Onde está você agora? Então vai agora fechar a sessão do cantoria. Vamos fazer uma homenagem para Mel, né? Vamos. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva Melo! Com quem será? Não, pelo amor de Deus. Com quem será? Não, não, não. Volta para jogo, Mel. Não, não, mamãe. Não, não. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Manda um beijo para o namorado, pelo menos. Vai. 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 com uma pessoa no tetraplégico dirigindo. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tenho o movimento até dos dedos das mãos. Você percebeu isso? Não percebi. Só mexe isso aqui, ó. Ah, olha só que interessante. Nada funciona. Eu não tinha percebido. Pois é, nada funciona. Eu não sei isso, ó. Nossa. Não tinha percebido. E assim, inclusive eu até esqueci que você era paraplégico. Mas eu sou tetraplégico. Eu sou quase pentaplégico. Piorou. Aí que você é fera mesmo. Diria totalplégico, quase. Porque pra mim, cara, tá normal, natural. Eu já tinha até esquecido. Eu já ia até pedir pra você parar ali e pegar uma água pra mim. Pô, esquecendo da água, é verdade. Ô, Guilherme. Lembrar dessas coisas, né? Pelo amor de Deus. Água? É, eu também ia falar isso como é que eu... Não, Itaí, você ia sofrer de bullying involuntário. Porque a gente ia parar e ia falar assim, ó, dá uma corrida ali pra mim e pega uma água. Com certeza, né? Tchau, pergunta. Vamos lá, fala aí, Gui. Porque nós temos tempo aí, né? Temos que te enxergando já. A gente foi pra Olimpíada, nós três, né? Hum, hum. E assim, você me pergunta, ah, qual é a sensação da Olimpíada? O que você sentia e tal? Eu e o Macaco só fomos pra uma. Você tem referência de três, né? Três ou duas. É, a primeira eu ferrei o joelho e perdi a Tenas. Isso. A Tenas, né? A três meses do campeonato. E aí, nas outras duas, eu fui Pequim e Londres. Pequim e Londres. Então, eu queria saber, pra você, o que que... Porque assim, tanto a Olimpíada quanto a medalha, eu ainda não consigo dimensionar. Quando as pessoas vêm, sabem que eu sou atleta, que eu sou atleta olímpico, ganhei medalha, medalhista olímpico e tal. As pessoas se arrepiam, se emocionam. Imagino que com você é uma proporção muito maior, porque você é a bola pequena, teve muito mais exposição do que a gente. Assim, o que é pra você, você que já tem um tempo a mais do que a gente, de Olimpíada, e tava no último ciclo, por exemplo, que a gente não tava, o que que significa pra você, e se você conseguiu entender, o que são as duas medalhas olímpicas? Principalmente se você entender o que que ele fala, que ele parece um pato rouco, né? Não tem nada que esse menino fala. Olha só. Ai, gente, é bullying, bullying, processo. Hoje em dia tá tudo assim, né? Tudo é assim, processo, processo. Bom, aliás, eu sinto falta de quando a gente só se divertia, né? Um xingava o outro, eu brincava com o outro, a gente não tinha problema. Hoje tudo é um problema. Hoje tudo é difícil, né? Até brincar é difícil. É, até brincar é difícil. Enfim. Olha, Gui, pra mim, as Olimpíadas, a primeira, ela foi muito especial, porque como eu perdi em 2004, ao invés de esperar 4 anos, eu esperei 8, né? Então, e foi uma contusão, eu era muito jovem, quando você é jovem você é muito ansiosa pras coisas. Então, foi um processo longo, árduo, e muito sacrificante, chegar lá sem trauma, me recuperar realmente e tal. E aí, quando a gente conquistou, passou todo um filme na minha cabeça, de ver que a gente pode superar qualquer coisa, a gente pode chegar onde a gente quer, desde que a gente sonhe, se prepare e realize. Trabalha com honestidade, né? Trabalha com honestidade, a honestidade é sinceridade, sabe? Sabe assim, honestidade e sinceridade são praticamente a mesma coisa, mas, sabe aquela coisa de você se entregar totalmente, que não precisa ninguém estar olhando pra você, não precisa estar olhando se você está fazendo ou não. É aquela coisa muito de dentro pra fora, é aquela coisa assim, o sonho ele está tão na sua frente, ele é tão uma imagem tão fixa, que você vai numa linha reta. Você não deixa de viver, você não deixa de ter vida social, mas você sabe o horário, você sabe o quanto, você sabe a hora certa, você se priva de tudo, quando é preciso, pra poder chegar lá. Então, quando aconteceu aquela conquista, pra mim foi, meu Deus, obrigado por ter me dado saúde pra chegar até aqui, ter superado tudo aquilo e chegar até aqui e realmente superar, além de tudo que a gente tinha que superar, cada uma pessoalmente, nós éramos o time amarelão, vocês lembram disso? É, claro. O time amarelão, que nunca chega na fase final, que sempre nada, nada, morre na praia. Então, assim, o próprio brasileiro hostilizou muito a nossa seleção durante muitos anos. O brasileiro é muito exigente. O brasileiro, não, na verdade, o brasileiro só dá valor quando conquista. Pois é, nesse aspecto. Ao invés de apoiar pra conquistar, ele espera conquista pra depois apoiar. E aí, a partir do momento que você não serve mais, ok, aparece outro e o reconhecimento não existe mais. Então, eu acho, a dica que eu deixo pra todos os atletas é aproveitem os seus momentos o máximo que puderem. Todos os atletas brasileiros, aproveitem mesmo, porque passa e passa rápido. E esse lance do filme, quando ganha, a gente ganhou a medalha, eu fiquei três noites sem dormir, porque a cabeça não parava, eu lembro que o meu corpo destruí, eu deitava e a mente ficava lembrando desses momentos. Eu também, Londres, eu fiquei três colocações de ir, não fui. Então, os momentos que eu amarelei, que eu, assim, tava com a vitória na mão e acabou escapando. E aí, justamente isso, todos os momentos que eu caí de tudo que eu abri mão, família e tal, pra ser compensado. Passa o filme, né? Passa a impressão. Então, e depois, quando nós ganhamos, um dia depois, eu fiquei sabendo que eu fui MVP. Isso. De 2008. Então, assim, tava eu, Giba, Escadinha, Bruninho e Carol. Quando me falaram aquilo, meu fisioterapeuta, eu caí de joelho. A perna amoleceu, comecei a chorar e rir, chorar e rir, uma mistura de felicidade com desespero, de agradecimento, de tudo. E eles, né, passaram aquela trajetória toda, me acompanharam. Então, assim, foi um momento único. Ele pegou o presente que a gente já tinha, que era a Olimpíada, e botou um lação, sabe? Bem grandão. Ó, você merece. Então, assim, foi realmente um momento único. E aí, a outra Olimpíada, Gui, pra finalizar aqui a sua pergunta, foi muito mais difícil, a gente quase se desclassificou depois do jogo contra a Coreia. Nós ficamos na mão dos Estados Unidos, se eles perdessem o próximo jogo, nós estaremos fora da Olimpíada. Então, assim, nós sofremos uma pressão do Brasil que foi muito injusta, foi muito, muito massacrante. E a gente percebeu que o mundo inteiro tinha medo da gente, medo de jogar contra a gente, e o nosso maior adversário estava sendo o próprio Brasil, os próprios torcedores, a própria imprensa. Então, a gente resolveu se blindar, a gente disse, não vamos mais olhar rede social, notícias, jornal, nada, nada, porque agora, nesse momento, só a gente sabe o que a gente está passando para estar aqui. E só a gente sabe o que passou para chegar até aqui. Então, a gente se blindou e conseguiu, mais uma vez, até me arrepia de lembrar, mais uma vez, a gente se superou como grupo, sabe, as vaidades se foram, as individualidades se foram, e aí, o objetivo se firmou mais ainda, ficou muito mais claro na mente de todo mundo que se a gente não se juntasse, se a gente não se blindasse, talvez seria, né, muito mais difícil e a gente conseguiu. Então, é motivo de muito orgulho. Então, Paula, manda para o pessoal do nosso canal aí um recado. Pessoal, a gente, né, tem um pouco mais, assim, a princípio voltado para deficiência, quem tem algum tipo de deficiência, mas é lógico, muita gente assiste o nosso canal. Manda um recado aí para a galera. Bom, galera, como eu disse antes para o time de vôlei sentado, olha, vocês são um grande exemplo, tá, para a gente, desejo tudo de melhor para vocês, que o país também os apoie mais, né, que dê mais, mais visibilidade, mais apoio, mais patrocínio, mais oportunidade, né, até coisas simples como os acessos, tudo o que vocês precisam para ter uma vida mais próxima do normal é o que eu desejo muito. Então, deixo um grande beijo, que Deus abençoe, que Deus ilumine a trajetória de cada um de vocês e que a gente possa ir no decorrer da vida, essa vida louca, trocar cada vez mais experiências para que a gente se torne mais fortes e consiga deixar o nosso legado da melhor maneira possível. É isso aí. Fala aí o que você achou do Caprice agora, o Paula Pequeno. Gente, muito legal, vou te falar, viu, a gente tem carros hoje em dia moderníssimos, faz isso, faz aquilo, até fala, mas assim, poucos bancos abraçam como esse, viu, caramba, que delícia. O que você achou? Muito delícia. Muito bom para viajar de carro, não? Eu imagino que você está querendo ela dormir. É, quando ela entrou, ela já queria dormir, né, ai, que vontade de de deitar. Delícia. Obrigado demais. Eu que agradeço. Show, estamos juntos, que precisada, gente. É igual nós, então, se você quiser dar uma volta de V8, passar a força, emoção, é só ligar para lá, macaco, esquece o carro aí para a gente dar um rolé. nós estamos à minha disposição. com certeza. Vamos fazer um vrum por aí. com certeza. E, ó, deixa só um recadinho. A nossa empresa sempre teve muita vontade de criar um plano para paralímpicos, tá? Ah, que legal. Para atletas paralíticos, para atletas com deficiência, então, é um projeto que está super, super dentro dos nossos e a gente está à disposição. É, agora nós vamos fechar com a cola pequena e a Mel falando aí o bordão do nosso canal, não é não, Guilherme? Oh, yeah. Então, vamos lá, meninas. Um, dois, três. Vai, Curupira! Ah, show de bola. Galera, ó, inscrevam-se no canal do YouTube do Vai, Curupira, tá? Nosso amigo aqui está fazendo um belo trabalho e precisa do apoio de vocês, tá bom? Guilherme aqui, ó, meu, não tem nem o que falar, né? Porque, além de tudo, ainda virou meu parceiro e aí a gente, sei lá, daqui no futuro, né, Guilherme? vai dar umas palinhas. Fazer, é. E aí, vamos começar a cantar na sua mascaria. Você vai cantar uma música, viu? Você vai cantar uma música do CD, tá prometido isso aí. Ah, show! Show, tô dentro. Show de bola. Então, galera, vai lá, se inscreva, participe, curta, compartilhe, isso vai ser muito bacana, vai ajudar nesse projeto tão lindo, tá? E só vai engrandecer ainda mais esse público que precisa muito do nosso apoio, inclusive você aí que tá nos ouvindo, tá bom? Isso aí, show de bola. Então, gente, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e dêem um like. Compartilhar é importante, viu? E ativem o sininho de notificação. Pra ser avisado, olha. É, é um sininho. Gente, maravilhoso. Olha, filha, sente esse motor. Olha o que faz com o carro, ó. Olha, é veloso furioso que eu te falei. É incrível. Você gostou? Gostei. Eu também gosto. Demais. Os meninos adoram. Eles se escondem no porta-malas, né? Os meus três meninos, tá vendo? Escondem lá no porta-malas. Tchau. Tchau. Psst, tô, hota-malas. Dêem. Tchau. Tchau. Tchau.